Blumenau anunciou uma série de medidas para garantir mais segurança e igualdade também de oportunidades para as mulheres durante a Oktoberfest. Aliás, está quase chegando, falta pouco, menos aí de dois meses, se não me engano. É isso? Começa lá em 9 de outubro, um pouquinho mais de dois meses. Moisés Stucker tem os detalhes dessa ação para a gente. E a cidade de Blumenau já se orgulha com a Oktoberfest sendo uma das festas mais seguras do estado, do país e também uma das mais seguras de todo o planeta Terra, até porque milhões de reais foram investidos e são investidos em segurança. Por exemplo, câmeras de monitoramento, durante cada edição são mais de 300 câmeras que vigiam dia e noite a ação de quem passa pelo Parque Vila Germânica, câmeras com reconhecimento facial, tecnologia e aí garantindo a segurança de todas as pessoas que procuram curtir de uma forma saudável a Oktoberfest aqui na cidade de Blumenau. Inclusive, registros foram feitos durante edições da festa aqui na cidade, registros assim praticamente muito pequenos em relação a edições anteriores da Oktoberfest. E o Parque Vila Germânica aqui de Blumenau, para reforçar ainda mais a qualidade da festa e valorizar o público feminino, então publicou um manifesto assumindo a responsabilidade principalmente para construir um evento onde homens e mulheres tenham igualdade de oportunidade de trabalho e livre de discriminação e também assédio, de acordo com informações do Parque Vila Germânica. Para isso, algumas ações terão já caráter imediato, já para a edição que vai acontecer agora no dia 9 até o dia 27 de outubro, a 39ª edição da Oktoberfest Blumenau. Alguns deles, por exemplo, incentivar a paridade nas contratações de equipes de serviço e staff. O Oktoberfest quer garantir pelo menos 50% de homens contratados e 50% de oportunidades também para as mulheres. Outro destaque, ampliar esforços para tornar o ambiente da Oktoberfest Blumenau ainda mais inclusivo, com contínua ampliação de banheiros exclusivamente destinados para as mulheres na festa. Oferecer também treinamento para as equipes de segurança, equipes de limpeza, brigadistas, caixas, catraqueiros, também staff do evento para atendimento adequado para as mulheres durante a edição da Oktoberfest Blumenau. Só para a gente ter um breve registro aqui na Oktoberfest do ano passado, de 2023, foram registrados, de acordo com a organização da festa, números pequenos de importunação sexual na delegacia da festa. Apenas dois registros, equivalente a um para cada grupo de cerca de 131.700 mulheres. São ações publicadas no manifesto do Parque Vila Germânica para garantir mais qualidade para as mulheres durante toda a edição da Oktoberfest aqui em Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio.